Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje, convidando vocês pra tomar um café comigo Nesse domingão, gostosinho, na maior tranquilidade, graças a Deus, vizinha, essa é meio silenciosa hoje Então eu pensei, vou gravar um vídeo, então vou gravar aquele vídeo que eu estou devendo Que eu estou querendo fazer já tem um tempo, que é falando de um produto Que lançou há pouco tempo, né, mas que eu estava super curiosa pra conhecer Não pude comprar na época que lançou, mas, enfim, consegui comprar Tem pouco tempo, testei, estou usando e posso dizer que ele está super aprovado Por isso que eu estou aqui falando com vocês, senão eu nem vim aqui O produto, que produto que é? É da Avon, que é esse hidratante aqui, corporal Que, na verdade, ele, essa linha não é uma linha nova, só a fragrância que é Tem outros produtos também dessa linha Eu lembro que tem, que eu vi que tem sabonete líquido Creme de mão É, que eu estou lembrando agora, é esse sabonete líquido e creme de mão Eu estava curiosa nesse hidratante aqui, porque eu já uso outros produtos Por exemplo, esse aqui Esse aqui é o... é a loção desodorante corporal de algodão e mel Óleo de algodão e mel O que que acontece? É... eu vou até mostrar pra vocês a diferença, sabe? De textura Ele é bem diferente, esse aqui, o novo de macadamia, ele é bem diferente Do... dessa outra aqui, que é de óleo de algodão e mel Textura Eu quis mesmo fazer uma comparação com esse aqui Que é o da Natura Que é o de macadamia da Natura Quando eu vi, que saiu na revistinha lá da revendedora, da representante agora, né? Que ia vir esse lançamento aqui Eu pensei, caraca, que legal Porque eu gosto muito do macadamia Eu gosto muito do cheiro de macadamia Eu uso, inclusive Tá nessa embalagem antiga, mas eu uso Gosto muito desse cheirinho Vou até passar aqui no meu braço Porque é um cheirinho fresco Tem um cheiro de banho tomada É gostoso esse body splash de macadamia Mas é gosto, é uma questão de gosto Tem gente que não gosta de macadamia de jeito nenhum Enfim, respeito, eu acho que existe gosto pra tudo Inclusive pra quem gosta e pra quem não gosta de macadamia Eu gosto Já comi já o grãozinho de macadamia Num shopping aqui perto É um grãozinho que eles fazem caramelizado Eu esqueci o nome do quiosque Que vende vários grãos caramelizados Uma delícia E aqui na embalagem diz o seguinte Que é uma loção desodorante corporal Até aí tá igual as outras, né? Loção desodorante corporal Hidratação, 24 horas Dermatologicamente testado Restauração, pele normal extra seca A minha principal curiosidade foi sobre a fragrância Se realmente seria igual Aí eu venho trazer uma notícia pra vocês Sobre a fragrância desse produto A resenha é mais sobre isso, tá? Porque a hidratação dele é espetacular A hidratação dele é mara Eu já inclusive já pedi pra cliente testar E gostou da hidratação Porém a cliente gosta muito de macadamia E a cliente disse que não trocaria Por esse aqui Porque ele não tem a mesma fragrância Quando você vai comprar um hidratante Pelo menos eu me comporto dessa maneira E se você, de repente Comenta aqui pra mim Se você vê de outra forma Quando eu vou comprar um hidratante Eu quero sentir o cheiro Porque não adianta ele ter um cheiro Não adianta ele ter um cheiro Que não me agrade Ele hidratar perfeitamente Não tem um cheiro que me agrade Eu não compro Não adianta ele ter cheiro de nada também Porque eu não sou muito adepta a coisas sem perfume Não tenho essa necessidade Aí eu experimentei esse aqui O cheiro é igual Aos macadamia da natura? Você que já experimentou Já pode até me responder Não é igual, gente Não é igual, infelizmente Eu queria tanto que fosse Sabe por quê? Porque o preço desse aqui É maravilhoso, né? Não custa aí nem 15 reais O preço desse hidratante Ele vem numa embalagem de 200ml Você não vai ficar toda a vida Com um hidratante de 400ml lá rendendo Tem gente que acaba assim Um negócio desse aqui Em pouco tempo Não é o meu caso Porque eu uso vários Eu não tenho só um hidratante Eu uso vários hidratantes Então acabam É ali, por exemplo Eu vou mostrar só pra vocês Terem uma noção Tá? E tem uns que eu não tô usando nem mais Por quê? Porque eu tenho usado outros Esse aqui é só o que tá aqui Na minha penteadeira Tenho Tá vendo? A linha Ecos Enfim, gente Eu tenho aqui hidratante A da Compal Aí eu acabo abrindo Esses de 400ml pra uso E não dou conta De terminar de usar Mas, enfim Vamos falar da hidratação desse? A hidratação desse é espetacular Eu aprovei A fragrância já É... Não muda muito Tá? Não vejo muita diferença Desse aqui, por exemplo Que eu já uso Até um finzinho Vou mostrar aqui A textura desse Olha Tá vendo? Ele pinga Sem eu apertar o prástico Ele pingou Se eu deixar Ele vai escorrendo Esse aqui é o de Óleo de algodão e mel Gostosinho Tem cheirinho De... Não sei dizer De cheiro de que que é Mas cheiro de mel Eu não sinto aqui Graças a Deus Porque eu não gosto De sentir cheiro de mel Agora, esse aqui Esse aqui Eu vou ter que apertar Pra ele sair, tá? Porque ele é denso Ó Olha como é que ele é denso Tá vendo? Textura diferente Olha Esse aqui já tá escorrendo Esse aqui não vai escorrer Deixa eu tirar aqui Senão vai pingar Aqui no meio da minha esquina Olha esse Ele tá escorrendo Na minha Na minha pele Mas ele não tá escorrendo Porque ele tá derretendo Na minha pele Entendeu? Ó Vou espalhar Vocês vão ver que a espalhabilidade Dele também é boa Ele espalha legal E o cheiro dele é muito semelhante A esse outro aqui Que eu tenho É cheiro muito semelhante Parecido Então eu acho que faltou Explorar um pouco A fragrância de macadama Que a gente gosta Entendeu? Então não dá pra competir Com esse da Natura Dá pra competir com o preço Porque ele tem boa hidratação Ele tem boa espalhabilidade E ele A pele absorve Isso é legal, né? A pele absorve Como que eu Que eu vejo assim Que a pele absorveu? Por exemplo Se eu passei E tomei banho de manhã Aí A noite Eu vou Tomar Usei o hidratante E a noite E a noite eu vou Tomar meu outro banho Da noite Tá? Eu Vou tomar meu banho Quando a água bater No meu corpo Eu não vou estar sentindo Que aquele hidratante Está saindo Tipo Que a pele absorveu Então é isso que eu vejo Que um hidratante Tem boa absorção Na pele É o caso desse aqui Tá? A pele absorve E dependendo da região Da sua pele Que seja Muito seca Você precisa Reaplicar O seu hidratante O seu hidratante É De macadamia Tá? Cheirinho Um cheirinho floral Doce Mas não seja Não chega a ser Acho que é um cheiro Meio De boneca Sabe? Um cheiro De boneca Boneca nova É esse o cheirinho Que eu sinto Não é um cheiro Que fica exalando Quando eu passei aqui Alguém lhe vai sentir Não Não é Não é um cheiro exalante Mas Tá aprovado E eu espero Que você tenha gostado Desse vídeo Me conte aqui O que você achou Dessa fragrância Desse produto Dessa De 200ml Eu pareci muito bom É um ótimo produto Pra se investir Pra dar de presente Junta com dois sabonetinhos Faz um kitzinho Entendeu? Fica bem legal Já vendi Kits assim De Com essa linha E Tá aprovado por mim Tá bom? Espero que você tenha gostado Desse vídeo Compartilha com suas Amigas Que tem curiosidade Sobre Esses dois produtos Se eles são iguais Nas fragrâncias Sejam parecidos Não é Tá? Infelizmente Mas Tá aprovado aí É isso Não deixe de se inscrever No canal Ativar as notificações Pra receber Novos vídeos E Comentar aqui O que você quiser Tá bom? Beijo Fique na paz Até o próximo Tchau, tchau